Uma empresa britânica lançou o primeiro jetpack subaquático do mundo. É uma verdadeira mudança para o mercado, considerando que os sistemas de propulsão subaquática são geralmente amarrados nos braços ou pernas do usuário, e a novidade funciona como uma espécie de mochila. Esse jetpack pode ser usado até uma profundidade máxima de 40 metros e pode levar o usuário a uma velocidade máxima de 3 metros por segundo. O produto ainda pesa cerca de 13 quilos quando está fora d'água. Ainda que esteja disponível comercialmente, o preço do equipamento completo ainda é considerado um pouco salgado. 18 mil dólares ou quase 85 mil reais na conversão direta. É caro, mas é muito legal.